A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A partir de 1º de novembro, quem estacionar em vagas destinadas a idosos e deficientes pagará mais caro por isso. A conduta desrespeitosa passa a ser considerada infração gravíssima, sujeita à multa e remoção do veículo. A mudança veio com a Lei 13.281, que alterou significativamente vários dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, Como o valor das multas também será alterado, o motorista que desrespeitar o direito das pessoas com dificuldades de locomoção de estacionarem mais próximas aos locais de acesso pagará R$ 293,47 e acrescentará 7 pontos na sua carteira de habilitação. Hoje, a conduta é considerada infração grave, com multa de R$ 127,69 e prevê 5 pontos na CNH. Música